Nota Games de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio Então vamos que vamos, vamos ver o que tem de novidades aqui galera Ai, deixa eu organizar aqui a belezura Vamos que vamos, vamos ver o que tem aqui Negociação, vamos ver o que alterou aqui Observação, tá mesmo, uma bagaça ainda As nossas missões Aí ó, vencedor da Copa do Brasil já foi completada E uma missão já completada Então vamos em busca do Brasileirão agora Que que essa bagaça não sai velho Ah, tem que entrar aqui, jogadores observados Tá, é só jogador lixo Opa, 24 anos ali, 23, opa 23 anos, aqui 28, 24 anos 23 anos, 76, centroavante, ó, gostei Boliviano, Balzola Interessante Esse aqui é um zagueiro Olha aí, zagueiro de 24 anos, 81, colon Aí, conte Ô mano, vamos tentar esse cara aqui Tentar por empréstimo esse maluco de um ano aqui Aham Tentar pegar esse maluco aqui Opção de compra Ih rapaz, não, taxa de compra tá muito alta Tentar dar 9 milhões pra pegar um ano de empréstimo aí com ele Beleza? Aham, beleza Pegamos aqui Vamos ver se a gente consegue, né Vamos jogar, velho Vamos jogar aqui agora Agora é jogar e jogar Agora a gente não pode perder muito tempo Agora é jogo atrás de jogo Pra gente dar um up aqui nessa nossa Master League Tentar fazer uns 4 ou 5 jogos aqui, beleza? Então vamos que vamos Deixa eu ver como é que tá o time Aham, Jael não vai jogar novamente Tá com a setinha pra baixo E vai jogar quem? Vai jogar quem? Ih maluco Ih maluco Vai jogar Peter Rock aqui Pedro Rocha Everton do centro avante Pedro Rocha de ponta esquerda Ô Vitor Vitor Luiz Tá Tá pra baixo Vamos botar o Cortez No lugar do Cortez aqui A gente coloca quem? Marcelo Oliveira É isso aí Vamos pro jogo Vamos que vamos Grêmio Atlético Mineiro Grêmio Atlético Mineiro Vamos que vamos Vamos que vamos Que manos É ganhar ou ganhar Agora é, cara A gente já tá em 5 Acho que é 5 partidas 5 vitórias Então não vou perder isso, cara Não vou perder isso Que tá ótimo Tá ótimo Essa nossa campanha Ih rapaz Pascual chegando Ih rapaz Luan Lá pro Pedro Rocha Vai botar pra correr o Everton Botou pra correr o Everton Vamos Everton Que isso Pro Gabriel Paquetá Puta Esgril Lucas Paquetá Lá pro Gabriel Vai botar na área Vai botar na área, Gabriel Pro Everton Nossa, velho Jura aí que ia entrar essa bola Vamos, Bruno Cortez Errou, Cortez Errou muito, Cortez Que isso, Cortez Escanteio pro Atlético Mineiro Não, não, não Olha lá É isso Marcelo Que isso, mano Vamos Vamos Que isso, cara Luan Lançou pro Pedro Rocha Socorre, Pedro Rocha Socorre Socorre Olha lá Pro Everton Bateu Gol Gol Do Grêmio Everton De novo Ele é sempre ele Que isso, Everton Tá jogando um bolão Absurdo Everton Que isso, meu amigo Que isso, cara Nem sei quem eu boto Tentar tirar Deixa eu ver Não tem, cara Não tem quem botar aqui Na moral Não, deixa assim mesmo O time tá bom As setinhas estão boas Então vai assim mesmo O time Ah, não Olha isso Que isso Ih, foi pro lado errado, meu amigo Foi pro lado errado Foi pro lado errado, meu amigo Foi pro lado errado Olha o Everton vindo ali Que isso Tá velocista o garoto Jeromel Não deixa Abriu Jeromel Ramiro Michael Pro Luan Ai, tocou errado Já lança Lá para o Pedro Rocha Que bolão Meu amigo Meu amigo Se driblar certo Aqui vai dar bom Opa Seu juiz Não foi nada não Não foi nada não Seu juiz Não Não, não, não Pelas barbas do profeta Olha ali Roger Guedes vindo Que isso Não vamos tomar gol agora Né, meu amigo Kahneman Ih, rapaz Deu ruim Kahneman Ramiro Michael Vamos, vamos, vamos Bota essa bola para o ataque Bota essa bola lá para a frente Eu botei Nossa Muito fechada essa bola Eu não vou deixar vocês fazer Não vai existir gol de vocês, não Kahneman Afasta a zaga É vitória do time do Grêmio Vamos que vamos, gurizada A primeira partida deste vídeo Já com vitória Isso é muito bom, velho Três pontinhos para nós Então vamos botar lá O treinamento para o menino Everton De velocidade E vamos colocar também Tentar a contratação do Edilson Para deixar já engatilhado Da bagaça Beleza Já começamos Bem aí o campeonato brasileiro Não foi custado de gol Mas já estava bem Aí os caras estão tudo Olha aí, mano Explosão do Paquetá Está em 85 Daqui a pouco o cara está Correndo mais que o Usain Bolt Ai, rapaz Lucas Paquetá Trabalhabilidade Arremesso de lateral Beleza Novo apelido Ganhou o novo apelido, mano Libertadores da América Com controle do Vasco De novo Uma oferta para o Pedro Rocha Uma oferta para o Pepe Ó, do Pepe A gente pode até negociar Para ele dar uma Se for de empréstimo Ainda melhor Ih, rapaz Olha aí Quanta coisa História do técnico Missões Ó, vencei a primeira partida Já foi concluído Vencemos a primeira partida, rapaz Eu nem tinha visto Que tinha A missão de Primeira partida Você pode ver a condição E o estado Dos seus jogadores Aqui Lembre-se De que os jogadores Machucados Suspensos Não podem ser escolhidos Para a próxima partida Além disso Os jogadores Que foram convocados Para as suas seleções Ficam cansados Depois de partidas Internacionais Beleza Jeromel Uma partida De suspensão Beleza Beleza Negociação Meu time Léo Moura Léo Moura já está, né Já está fora do time Pepe É o que que é isso aí, mano Empréstimo Cara, empréstimo vai Que tu vai voltar Belezura depois Beleza Então, mano Vai que vai, Pepe Tu vai voltar bem depois E o Pedro Rocha Vinte e nove milhões, mano Cara Valor de mercado É trinta e nove milhões Eles querem dez milhões A menos Vamos renegociar isso aí, hein Vamos renegociar isso aí, hein Cara Quarenta e dois milhões Deixa eu ver Assim, ó Trinta e nove milhões E com cláusula de revenda Deixa eu só botar um jogador Um jogador pra Ixi Eu só não tenho jogador pra troca, não Não dá pra escolher ninguém dos caras, não Cardiff City Nossa, não tem ninguém que preste lá Não, não dá, não Não dá, não Assim, mano Se vocês quiserem assim A gente vende o Pedro Rocha Será, mano? Ih, rapaz E agora? Será que eu vendo o Pedro Rocha? Não Não Gurizada Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vier uma proposta boa Se eu conseguir ainda Renegociar com esse time Vendo ou não vendo Com um preço de uma taxa de revenda bom ali E com o valor do mercado Vendo ou não vendo Pra gente tentar contratar um outro atacante Quero os comentários de vocês aqui Beleza? Eu vou tentar fazer uma enquete aí Vendo o Pedro Rocha Ou não Vou deixar aí nos comentários aí Nos comentários não Na enquete Vai ter um izinho aqui em cima É só vocês clicar E votar Vamos tentar contratar o Edilson, né, mano? Edilson! O Edilson Aquele cara Lateral Bravo Garrido Que jogou No nosso tricolor aí Que ganhou a Libertadores Dela América E Copa del Brasil Acho que tem acerto o nome dele, né? Edilson Olha aí o lateral 76 de overall Cara, eu quero tudo No meu time, mano Epréstimozinho de um ano Vamos que vamos, Edilson Vamos fechar, Edilson Vamos que vamos, Edilson Cara, eu pago até isso aí pra ti, mano Até 13 milhões Tu é nosso, Edilson Vem que vem Volta pro tricolor Então precisamos Dos teus cruzamentos aí Já é o Cruel Está necessitando Então vamos pra próxima partida É contra o Vasco E é na Libertadores Da América Everton tá cansado Não tá motivado Nessa partida Então vai entrar Pedro Rocha no lugar E aqui vai os caras motivados, né? Deixar aqui no lugar do Do Lincoln e do Everton PP também tá motivadaço Léo Moura aqui no lugar do Ramiro Que tá motivado Então bora pro jogo Gabriel Lá pro Jael Jael tá de volta Jael tá de volta E é Lucas Paquetá Não deu E eu esqueci de botar o treino Do Everton A gente coloca no próximo jogo aí Ainda bem que ele não vai jogar Essa partida, né? Mas no próximo Depois dessa partida A gente vê lá Vamos lá, Pedro Rocha Vai tentar uma loucura Pedro Rocha vai tentar uma loucura Tá fominha, Pedro Rocha Tá fominha, Pedro Rocha Será que vai continuar no time? Será que esse cara merece continuar no time? Será? Lucas Paquetá Lucas Paquetá Pro Gabriel Não deu Não deu Vai entrar Tony Anderson aí Que a gente não jogou com o Tony Anderson ainda Tony Anderson vai Vai estrear Digamos assim Estrear No videogame aqui com nós Mano, será que o Luan consegue fazer daqui de novo Que nem a gente fez? Não foi bem daí que a gente fez aquele dia, né? Mas... Já pensou, mano? Ô, louco, goleiro Eu quase senti o golpe, hein? Que isso, velho Nossa, velho Vamos, Kahneman Não seja louco, Kahneman Bolão, Luan E é o contra-ataque do time do Grêmio Já é o Cruel Vamos, Lucas Paquetá Bota pra correr Botou o Jael pra correr Vamos Vamos que deu Deu certo Deu certo, maluco Defendeu, goleiro Ah, rapaz Vamos, vamos, vamos É o último ataque É o último ataque Lá pro PP Olha o PP, velho Olha o PP A jovem promessa do Grêmio Olha lá Na trave Pedro Rocha Pro PP de novo Ah, carai Mas tamo classificado É o que interessa Na Libertadores Estamos Classificados Estamos na próxima fase Da Libertadores da América É isso que importa, mano É isso que importa aqui pra nós Tá ligado? Então Tamo na próxima fase Vamos jogar as próximas duas partidas Só pra cumprir tabela Olha aí Tudo Aí o Paquetá tá bombando, velho Tá bombando O Paquetá subindo cada vez mais Ó o Bahia Agora contra o Bahia 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 Olha aí Conte Vai vir o Colt Pro nosso time, será? Vamos ver o Colt aqui Ó o Conte Ó nove milhões pra vir Vamos Vem, vem Conte Vem Conte É um zagueiro O que que ele é? Ele é um zagueiro Ahn Argentino Mais um Argentino Pro nosso time Aí sim, velho Aí sim, maluco Edilson Não, nada ainda Arturo já tá na nossa, né? Vai vir quando Quando vim Quando vim ele veio E se não veio Não vim Então vamos que vamos Vamos que vamos Olha aí, mano Que imagem, senhores Que imagem, senhoras e senhores Bora então pra próxima partida Contra o Bahia Pelo Campeonato Brasileiro É, velho O objetivo é ganhar todos os títulos Né, velho? Só logo ganhamos aí Da Copa Da Da International Champions Cup Champions Cup Por que, né? Porque, obviamente Porque, obviamente Nós estamos aí Querendo títulos que existem, né? Ahn Mas no próximo temporada A gente vai ganhar sim, cara Eu não sabia como funcionava Eu já aprendi agora Vou botar o Pedro Rocha Aqui pra jogar, velho Pedro Rocha falou Mano, bota mais aí Que eu tô ligado Que o bagulho vai ser louco Pra caralho Ahn O Michael tá aqui Beleza Quem é que tá mais motivado aí? Cara, eu vou botar o Leo Gomes Pra jogar Azar Só pra ele dar uma evoluída Não existe se ele evolui Ele é novo 22 anos Vou botar o cara aí, mano O Cícero tá com quantos anos? 34 Ô, louco Ah, não tava impedido, não? Ah, seu juiz Que mentira Que não tava impedido Esse cara, velho As minhas bolas É sempre impedida, cara Ficou estranha essa frase Mas Que bosta, velho Porra Vamos pra cima, time Vamos pra cima Pelo amor de Deus Vou ganhar essa partida aí Pedro Rocha Pedro Rocha Que isso, meu amigo Jeromel Veio aqui pra ajudar Não, era pro Jael Cruel Terminado o primeiro tempo E agora a cobra vai fumar, galera Agora a cobra vai fumar Vamos que vamos, Jael Só o cara que vai fazer esse gol agora Vamos Ah, pensei que ia pegar Gabriel Bolão Que isso, velho Ah, tava impedido o caralho, velho Não tava impedido Mas que droga, velho Que droga, mano Vamos Vai, Gabriel Ah, parou Parou de brincar, velho Parou de brincar Como assim? Perdeu na velocidade ali, velho Ah, não Vamos, cara, mano Parte essa bola, filho Parte Aham Bem isso que a gente queria Aham 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 Bem isso aí mesmo Puta merda, velho Ah, mas que saco, cara Que saco, mano Pelas barbas do profeta, cara Não Ah Que saco, velho Depois vem nego comentar que tá no fácil Tá no fácil cacete, velho Se tivesse no fácil não acontecia isso Máquina ladrona, mano Ladrona a máquina Vamos, Everton Corre Corre Tentar diminuir esse saldo aí Ah Desgraça Desgraça, mano Ah, isso Ah Parabéns Parabéns Olha que jogada ensaiada Não foi eu que treinei vocês pra fazer isso, não Que vergonha, time Que vergonha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Isso é uma vergonha Que isso, velho Que isso Não O time tava bem, cara Desaprenderam a jogar, cacete Que que é isso, velho Vamos botar a habilidade aí pro Explosão aí pro Cebolinha, né O Everton E fracassou com o Edilson Beleza Então Beleza Botaram os jogadores listados aí Que a gente vai querer ele ainda, né Ah Time situação do jogador Não, não é isso Não é isso que a gente quer, não Jogadores Everton Não é que a gente quer também Apelido Meu apelido foi definido Beleza Ah, treino Ali, carai Treino de habilidade Vou botar o Vou botar aqui também pra ele Tem alguma coisa de explosão aqui, né De velocidade Vou botar aqui, ó Especialidade Cruzamento Não E filtração A explosão aumenta Quero ver Opa Explosão Ala produtivo Ah, acho que é a ala produtiva que a gente precisa ali, hein Ala produtiva ali Aumenta a explosão e a velocidade Vamos que vamos No ala produtivo pro Pro Evertonzinho aqui E pro Luan A gente coloca Clássica 10, não Meia versátil Vou botar um Deixa eu ver Artilheiro Artilheiro pro Luan E pro Jael Homem de área já tá, né Que é cabeçada Já era Jael Jaelra É, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí Que é muito importante Vou tentar bater 500 likes nesse vídeo E lembrando também Que tá rolando o sorteio do PES 2019 Lá no canal Lá no canal não Lá no meu Instagram Que é Arroba Marlon Ntg Entrem lá O link vai tá aqui na descrição E vocês vão estar sabendo como participar Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Deixa o like aí Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo Forte abraço a todos Grisada Falou Fui Tchau 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 Tchau